Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um desafio bíblico Descubra a Palavra. E a palavra de hoje, ela contém seis letras. E eu vou estar dando aqui algumas dicas para te facilitar. Então, vamos para o desafio Descubra a Palavra. E eu vou estar revelando agora duas letras desta palavra, que são as letras O e a letra S. Primeira dica, foi rei de Judá. Segunda dica, os seus pais se chamavam Amon e Gedida. Terceira dica, o profeta Jeremias começou seu ministério no seu reinado. Tempo. E terminou o tempo. Tempo esgotado. Vamos ver se você acertou. Vamos ver qual é a palavra. E a palavra é Josias. Se você respondeu Josias, parabéns. Você acertou. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste, porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Métio 2. Fique na Paz. Fique na Paz. Fique na Paz. Tchau.